A noite estava perfeita para quem queria muita diversão, comida e música boa. A festa que foi criada por 20 amigos, hoje já virou tradição e atrai cada vez mais gente. Este casal veio de Tumbiara só para curtir o evento pela primeira vez. Deslumbrado pelo evento. E vocês vieram numa galera, né? Viemos de fora, uma galera, tem mais gente chegando aí com o pessoal de fora. Somos de Tumbiara, pertinho aqui, mas vem muita turma. Grandes clássicos do cinema foram retratados assim, nesse palco gigante, que foi ao som de muita música eletrônica que animou a galera. Na entrada, o público foi surpreendido com o Coringa, a Alerquina e a Mulher Gato. É que o tema escolhido neste ano foi o cinema. E ele estava em todos os lugares. No palco de 50 metros, os grandes clássicos eram representados no telão. Eu sou muito fã do Batman. E assim, quando eu vi o Coringa e a Alerquina aqui na porta, eu gostei, corri para tirar foto com eles, que o negócio foi bacana. Foi gostei bastante sim. Mais uma vez, a TV Sucesso marcou presença na Festa dos 20. A parceria antiga já rendeu bons frutos. Para que toda essa estrutura ficasse pronta a tempo, foi preciso uma preparação de seis meses. Foi uma coisa muito bacana. A Esther, sim, abraçou realmente o projeto. O que a gente precisou deles, assim, falou automaticamente, ela já firmou a parceria. A noite cumpriu todas as expectativas do público, que não tinha hora para voltar para casa. A cada ano, a gente está mais deslumbrado com a estrutura e com a festa muito boa, muito legal. Porque é uma festa que atrai pessoas bonitas, pessoas jovens, que curtem a vida. Eu acho que isso é legal. O que você espera dessa noite hoje? Ah, eu espero que seja maravilhosa. Eu quero ser a última embora. Vai primeiro chegar, a última ir embora. É isso, é isso. Ah, eu acho que não só pelo evento deles, que é muito bom, a organização, tudo. Eu acho que vale a pena vir em todas as festas deles. We don't need no education!